Ó, o vídeo de hoje, galera, saiu fora dos padrões do YouTube, do canal do Você Sabia, então a gente vai fazer um vídeo, um react, hoje. Eu já tinha assistido esse vídeo aqui, ó, essa música feita com todo amor e carinho pra mim, pro Dani. Já tinha assistido assim que saiu, a galera tinha me mandado, mas hoje eu tava lá almoçando e me mandaram de novo. Aí eu falei, por que não reagir a esse vídeo, né? Que ficou muito bom. E é isso, vamos ver aqui o trap do Você Sabia, feito pelo Yang Lixo, galera. Música chama Você Sabia, vamos lá. Preparado, meu grande amigo Mônio? Preparado, vambora. Vambora, hein, galera? Vocês vão ver junto com a gente. Quem já viu, viu? Quem não viu, vai acompanhar aí. Vamos ver se tem alguma lógica, né, com a realidade aí, né? Vamos ver o que é falado nessa música. Ó. Da hora o beatzinho. Waves, viu, né? Tem uma onda, né, mano? Waves, puro, só a vibe. Música Que? Que que ele falou? Não tem nada. Música Você não entendeu, não? Bota a legenda aí, tem legenda? Calma, eu acho que tem a letra aqui, velho. Calma. Daniel Molo, te amo mais que um junkie... junkie? Ah, é por isso que as pessoas estão comentando isso nas minhas fotos. Eu sei o que tu curte. Curiosidade com a atitude, sou um fodinha do YouTube. Me tira aqui uma dúvida sobre sete além. Música Tira dúvida sobre sete além. Eu nunca fui não, mano. Não preciso tirar dúvida não, amigo. Qual que é a sua dúvida, meu grande rapaz? Música Tô se declarando pra você, mano. Ah, beleza, mano. É nóis, mano. É só você que deveria ser chamada Daniel Molo, aí. É mesmo? É só falar de tu, mano. Não, não fala de você. Não jogue inveja, não. Me responde. Me responde. Você sabia? Ah. O que você quer saber? Será que isso tem alguma cura? Porque acordamos todo dia de venda por aqui. Você já viu esse vídeo? Eu vi, eu vi, eu vi. Por que tem o pelo do Topa? Galera, a gente tá escutando a música, pausando e analisando cada parte. Se você quiser depois, você pode assistir a música completa. A gente vai deixar o nome aqui. É só pesquisar Você Sabia e Anguilixo, beleza? Vamos continuar. Quem responde, Você Sabia? Já respondemos isso aí, né? Tá bom, já respondemos. Mestre Responde. Procura aí. Não, da hora. Vai, sacana. Ficou bom. Meimado. Meimado, mano. É, mas é bom, é bem criativa as rimas, né? Tem a ver com o canal. Mais ou menos. Tem a ver com zoeira e com o canal também. É, realmente. Não é só o canal. Mas ficou muito bom, mano. Quer conhecer mais sobre o corpo humano? Cala a boca e me beija no fundo do oceano. Olha que poema, galera. Você pode chegar... Você pode chegar pra gata e falar isso, mano. Vai funcionar. Tavam te xingando no vídeo de Chernobyl. Tavam te xingando no vídeo de Chernobyl. Como é feito um fuzil. Me diz se é verdadeiro ou falso. Que é, mano? Não, é muito bugado. É, mano. É só frases randosas, tá ligado? O que que ele falou? Chernobyl. Tavam te xingando no vídeo de Chernobyl. Quem dá dislike alimenta o lobisomem do Brasil. É que você fica olhando o vídeo. Você buga. Não dá pra entender o que ele tá falando. Porque aparecem várias outras coisas no vídeo. Como é feito um fuzil. Me diz se é verdadeiro ou falso. Que mandaram o homem pro espaço. Porque se for verdade, leva o lá pra nós dar uns amassos. Ele é apaixonado por você. Ele quer ser seu refém. Ele quer te dar uns beijos no oceano. E quer te dar uns pega no espaço. Beleza. Tá vendo? A música deveria ser chamada Daniel Molo. Não, você sabia? Não, é uma declaração pra tu, velho. Entendi, mano. Ah, muita gente gostou, pelo menos. Aí tem mais. Lucas Marques. Olha você, ó. Seu sorriso é mais arte. Mais precioso. Sorriso o quê? Versace? Seu sorriso é versace? Lucas Marques. Seu sorriso é mais arte. Mais precioso do que Marte. Gostou? Olha aí, ó. Tá te declarando também, mano. Um beijo. Lucas Marques. Meu amor por ti. É mais grande que o meu calô. Mais poderoso do que vocês. O que você não sabe? Tem algum microfone sem funcionar. Ai, mano. Alô, acho que é o seu. Ah, não, velho. Agora que a gente viu, galera, que o cabinho da nossa lapela aqui, né, do nosso microfoninho, tava desconectado. Então, se o áudio tá meio zoado, perdoa nós. Vale a pena pelo Young Lixo. Trap do Você Sabia, né? Mas não acabou de novo. Chegou na melhor parte, pô. Vai. Essa parte, vamos lá. Vai, vamos voltar aqui. Mais grande. Você é Poseidon? Eu sou Poseidon. Cara, o que que tá acontecendo aí? É. Eu vi no Simpsons, vai acontecer. Nós dois bem velhinhos vendo os filhos crescer, mano. Luquita e Daniel, nós é o Trisal. Eu vi que é isso. Luquita e Daniel, nós é o Trisal. Meu cérebro é o seu conhecimento. Tem que colar aqui, mano. Gravar um vídeo, então. Trisalzinho do YouTube. Cola aí. Essa parte aqui a gente teve que cissurar, galera. É, a letra é bem profunda, mano. Você sabe o que aconteceu com aquela Trisal. Quero ver vocês falando, todo mundo odeia o Tris. Sei que parece viagem, mas também nunca se sabe. Será que existe um planeta chamado Anunnaki? O Anunnaki não é um planeta, c***. É a civilização. São os alienígenas. Mas ficou muito da hora. Ó, Chaves. Chaves, Chaves. E o Cachaçando lá atrás, ó. Essa foi a melhor Copa Cirrose, mano. Na moral. Fatos, fatos. Sobre o Chaves, Chaves. E os pecados capitais. Será que é verdade? Eu não sei mais. Da hora. Fez o Justin Bieber, né? Entre os raios, gama. E a luz, outra virguleta. Deu joinha e puxa a luta. Curiosidade com atitude. Curiosidade com atitude. Sou fodinha do YouTube. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Muito criativo. Achei legal o beat também. Dito que ele cantou. Por mais que é uma zoeira, também gostei aí da homenagem. Não sei se é uma homenagem, mas dá escolha. Obrigado por ter escolha da gente aí pra fazer a música. A galera gosta de meme, né? É. A galera gosta de meme. A galera gosta de meme da zoeira, da piada. E nesse vídeo só tem isso, né, galera? Vamos fazer um vídeo só vendo os memes nossos? Mano, tem um que a galera pede. Tem muitos, mano. Que é esse aqui, ó. Eu vou só ler o nome. Você Sass. Esse aqui, ó. 3 milhões de views. Não sei se vai dar pra gente fazer isso aqui no YouTube. Porque é bem pesado esse. Tem muita... Censura. Muito trocadilhozinho, sabe? Com palavras obscenas. É. Muito recorte, de verdade, né? A gente não falou. A gente não falou nada. Eles que fizeram a gente falar. Essa música aqui é do Young Lixo. Produção do Oldboy. Mas esse Young Lixo, eu acho que eu sei quem ele é. Já vi muita gameplay sua, meu parceiro. Review de gameplays, né? Conhecido também como Gema Please. Gema Please? Muito bom, mano. Esse canal é muito bom, velho. Tem um dia que eu fiquei lá de noite. Deitado no sofá na sala. Assistindo vários vídeos, mano. Bom, é isso, Gema Please. Muito obrigado. Quer dizer, Young Lixo, né? Muito obrigado aí. Por esse trepe de qualidade, tá ligado? Pode gravar o clipe, né, mano? Oficial. Então, a gente mandou outro e-mail pra você. E dá esse recorde. Vê se você não topa vir gravar alguma coisa aqui. Já era. E é isso, galera. Esse foi um vídeo diferente. Vocês sempre pedem pra gente reagir a conteúdos que citam a gente no YouTube. Então, hoje a gente decidiu reagir a esse trepe do Você Sabia. Se vocês gostaram, deixa o like. E se tiverem outros vídeos que vocês querem que a gente reaja, mande aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais. Pode comentar o nome do vídeo aqui embaixo, beleza? E é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Mano, todo mundo tava mandando isso. Eu te amo mais que eu que não sei o quê. Jack Cook. Eu não tava entendendo. Agora eu entendi. E... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma